Saiu os buffs e nerfs da nossa próxima atualização que vai chegar 3 de janeiro, sim! E aqui tá um resumão, mas no vídeo de hoje a gente vai dar a nossa opinião de cada um dos buffs e nerfs. Por exemplo, o Aatrox acabou na jungle ou não? Pra mim não acabou não, mas tomou um nerfzão ele aqui, ó. Tá lá nefado, né? Tadinho. E claro, vamos falar principalmente dos ajustes. Por exemplo, tivemos ajustes aqui que mudou bastante. Garen e Darius agora na hora de ultar. Se o cara desviar, eles ganham ultimate meio que quase instantâneo novamente. Começa a ficar interessante essas coisas também. Então vamos fazer um resumo de todo o balance patch, de todos os buffs e nerfs. E dar a minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer nisso. Vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo na evolução. Fala meu brother! Já vamos direto aqui pra página de buffs e nerfs dos campeões. Que é o que você quer ver. Se o seu champion favorito foi bufado ou foi nerfado e o que aconteceu com ele na prática. Deixa eu deixar claro que eu gravei um tier list que vai sair depois desse vídeo aqui. Onde a gente comentou que o Urgot e Trindamere estavam extremamente fracos. E muito bom saber que logo depois disso a Riot já deu um buff nos dois. Agora tem alguns medos aqui, tá? Que é por exemplo esse Kha'Zix aqui. Bufado. Esse boneco é forte. Bufar ele é difícil de segurar. Falando em buffs e nerfs, vamos começar pelo Atrox. Que tiraram uma skill de 30% de dano nele no monstro de jungle. Já era fácil limpar jungle com ele só de ataque básico? Isso aqui não vai mudar nada. Pra mim ele continua igual, igualmente forte. Peak do patch tranquilamente. Muito, muito bom. Em segundo lugar tivemos o Amumu bufado e a Keith com buff porreta. Bom demais, cara. Amumu tinha perdido um tanto do seu potencial. Porque ele não tava farmando dois campos de uma vez só. Igual ele farmava antigamente, né? Agora ficou muito difícil de fazer. Agora eles baixaram o cooldown do lançar bandage. Que são duas. O que deixa muito bom. E aumentaram o dano do xilique. Que é a cabeçadinha da ele. Então ele vai ficar muito forte, cara. Amumu entra no meta interessante. É simples demais. Então muita gente não vai jogar com ele. Mas, cara. Coloca ele no meta ali no early game. Que com esses buffs. Nossa, ele vai ficar bem legal. Falando no Darius. Aconteceu isso, tá? Eles fizeram um rework na ultimate. Então se você... O tal cara. Vup. E o cara zonear. E aí... Ah, desviei da ult. Em 5 segundos você tem a ult de novo. Entendeu? Então meio que agora você não perde sua ultimate. Caso você vai matar o cara e ele já tenha morrido antes. Alguma coisa do tipo. Você não gastou a ult. Você vai recetar sua ult muito fácil. Então facilitou muito a vida do Darius. Muito mesmo. Tanto ele como o Garen. Já já chega no Garen aqui. Esse me assusta. Fiddlesticks tomando o buff, cara. Não precisava, tá? Ele tá forte. Ele tá... Ele nem tomou buff. Ele tomou nerf, cara. Ele tomou nerf. Tá de boa. Não precisa nem de buff, nem de nerf. Acho que também não precisava tirar dano dele, tá? Mas... Ok. Justo, então. Achei que ele tinha tomado um buff e aí era pesado. Mas ele tomou um nerf aqui no aterrorizar. E no dano contra os monstros. Ele continua sendo um bom personagem pra quem tem time, tá? Então quando você tá com time. Joga com o Fiddall que é GG. Garen tomou o mesmo buff do Darius. Então agora o ultimate dele acertou. E o cara foi eliminado. O cara usou o Anjo de Guardião. Usou o Zona. Usou qualquer coisa. Ele tem 5 segundos de novo. Muito forte, cara. Pra mim é muito forte mesmo. Principalmente tem que ir abater o alvo. Então se você eliminar o alvo, cara. Você vai ter de novo. Isso aqui tá me dando dúvida, tá? Eu acho que isso aqui não é desse jeito. Mas se for também... Preste atenção nesse boneco ser extremamente forte agora. Todos eles, tá? Um buff assim, extremamente bom pra esses bonecos. Isso aconteceu no Cain mais ou menos parecido. Eu vou mostrar já já. Jace toma um buff pro top. Mas toma um nerf pra jungle, tá? Então a jungle dele farma mais devagar. Ele era médio na jungle. Ele continua médio na jungle. Não vai mudar nada. Agora no top ele fica muito bom. Por causa desse buff que ele toma. Do dano. Então preste atenção no Jace na jungle. E o Cain, mesma coisa. Ao assumir a forma Darkin. Infestar o alvo com a transgressão umbral. Que é a ultimate. E abater o alvo. E aqui tá. E abater o alvo, entendeu? Então... Tem o termo abater o alvo? Sim? Não? Não sei. Encerrando a infestação mais cedo. Ou seja, saindo do cara mais cedo. A ult do Cain ainda acionará a regeneração de vida. Então ele não reseta o cooldown da ult. Mas agora a regeneração de vida que não ativava. Agora vai ativar, tá? Então o Kemen e o Cain aí já vai entender. Que ficou bem legal isso aqui. Kha'Zix toma um buff absurdo, cara. Olha isso aqui. 6 mais 8 por nível de 40%. Agora é 10 mais 8 por nível. E 50% do dano de ataque adicional. Então pancadão do Kha'Zix é pra limpar os caras agora. Vai sumir com os caras. Acho que Kha'Zix vai ficar bom demais. Se você é bem Kha'Zix, prepara. Lucian. Buff muito bom, tá? Ele em jogo de novo. Esse atributo básico dele aqui deixa ele forte demais no early game novamente. E isso aqui traz ele pro late game. Meio que era pra ser um nerf, né? No início de jogo, na primeira skill dele. Só que no final de jogo fica buff. Então ele fica mais forte no final de jogo. Então o pilot log de início vai fazer ele ficar muito bom. Mal puto tava forte como dano AP, eles falaram. Mal puto AP não era muito bom. Agora buffaram aqui ele tanque. Então ele AP vai ficar melhor. Porque agora ele vai ficar tanque por causa do escudo. Que vai puxar mais vida pra ele. E a armadura passiva adicional da Trovoada também aumentou, tá? Então deixa o Malfit mais forte. O que é muito bom. O Malfit era um pick ótimo no top. Vai ficar perfeito pro top lane agora. E ainda vai poder ser feito AP, né? Então interessante. Miss Fortune precisava de um buff. E tomou esse buff que ela precisava. Muito bom mesmo, cara. Ainda mais com a Mumu sendo buffada também. Então a Mumu e Miss Fortune combi o perfect. Nila sendo nerfada. Tiraram ela da jungle. Nos últimos tempos, Nila tem sido muito água para um caminhão dos openates. Essa mudança deve estar uma freada nele. Tendo contra os monstros, descida, tá? Então tira da jungle. Nila pra sair e descer, eles falaram. Pena que ela merecia um buff na lane, né? Pra ficar forte igual na jungle. Oriana, eles falaram que tava forte. Não concordo. Tiraram vida dela. Deixaram ela no papel zone. Já não tem escape. Tchau, Oriana. Alô, Saindra. Saindra chegando aí. Eu quero nem saber de Oriana mais nunca, tá? E deram um nerf nela que eu não entendi o porquê, tá? E se você olhar os multiplicadores, cara. Principalmente no dano corda aqui. Foi bem complicado, né? Saiu de 10 pra 5. É metade. Diminuiu a vida por nível. E no último aqui. Ah, deram um buff na ultimate. Beleza. Tá, 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 tá. Então deram uma melhorada ali. Mas não entendi pra quem nerfar a Oriana. Não precisava. Pikezão. Não, ajustamos o Pike pra que ele consiga destruir com mais facilidade. Tá entendendo que buffaram o Pike, cara? Buffaram o Pike. Ah, ia, ia. Segura o Pikezão aí. Não foi um buff tão absurdo, tá? Então você vai olhar aqui bem pouca coisa. No último nível de 2,70 pra 2,85. Mas o que é mais legal dele é o gold que ele ganha. E de acordo com as assistências que ele dá e... Ele passa pros adversários, tá? Então isso é bem legal na hora da ultimate dele. Aumentaram 20% do gold dele. Isso faz com que seja melhor ainda jogar de Pike. Pike volta com tudo. Ele já era um Pike bom. Agora, fi, eu quero jogar com ele toda vez. Suporte. Suporte. Samira tomou uma forcinha, como diria eles aqui, cara. Principalmente no final de jogo, tá? A armadura base aumenta bastante. E a resistência mágica dela aumenta bastante no passivo. Ou seja, deixa ela mais forte o jogo todo, pode-se dizer assim. E se isso não bastasse de buff, buffaram o talento natural dela também, que é a skill. E isso vai fazer com que, velho... Samira entre no jogo como um bom ADC. E entre lá na classe S de ADCs, tá? Então ela vai estar lá junto com o Jin, Caitlyn e tal. Peça atenção, Samira e Rakan. Escuta esse duo aí, que é sucesso. Sona não ficou nem bom nem ruim. Buff e Neth ao mesmo tempo. Foi um reworkzinho nela aqui, tá? Então, diminuíram aqui. Redução do tempo de recarga. Aumentaram aqui a regeneração de vida com o escudo, tá? Então melhoraram aqui. Melhoraram e diminuíram, né? Porque aqui diminuíram o 18 poder aqui de habilidade. E na ultimate, o efeito de aura foi diminuído. E o dano também foi diminuído. Então foi mais nerf do que buff, tá? Pra te falar a verdade. Ela tava boa, continua boa. Funciona muito bem. Como super de stun, tá chata, tá? Então, simples e forte. Sona tá aqui. Legal. Trash teve um rework interessante, cara. Por quê? Porque agora ele vai conseguir fazer o grab do LoL PC. Que ele joga o grab de costas e não vira, entendeu? Então, meio que pra dar predict no grab, fica mais difícil. Ele consegue dar o dribaldinho nele. Mira de um lado e acerta do outro. Isso aí, uau! Isso é legal. É uma mecânica bacana. Trindamere tenta entrar em jogo agora, tá? Por causa que a lentidão dele aumenta. Isso é muito bom. Que é a única coisa que ele tem pra dar slow nos caras. E o coordinatório diminui o tempo de recarga. Ou seja, pra chegar no oponente mais fácil. E pra sair e pra fugir também. Então, temos aí uma build interessante no Trindamere agora. Além de dano, né? O dano dele também aumentou aqui, ó. Tipo, foi de 130 pra 135. Nada demais. Mas o negócio dele é esses CDRs aqui. Trindamere começa a ficar legal. Começa a ficar legal. Outro bonecão que merecia um buff, tá? A gente começou com o Disse agora. Vai sair o vídeo da Tier List que a gente colocou aí. Era o Gote. E sim, eles fizeram um tempo de recarga. O melhor buff que poderia ter é isso. De tempo de recarga. E os dois lados estão com tempo de recarga melhor. Tanto a Ultimate como o Desdém dele. Que é o que ele pula. Tuf, tuf, tuf. E joga o cara, né? Pup, pra trás. Não gosto desse buff. Mas não acho que ele vai ficar forte, não. Sendo sincero com vocês, ele vai continuar meio e mais ou menos. Vlad, Vlad, Vlad! Na Tier List eu acabei de colocar ele como pick do pet, né? Nós gravamos há pouco tempo. Eu coloquei pick do pet. E agora eles fizeram o quê com ele? Que tristeza. Enfraqueceram, meu bichão. Ele vai ficar mais tolerável, como diz a Riot aqui, tá? Então, a transfusão dele agora baixa um pouquinho o dano. Mas nada demais. Não baixou nem o multiplicador, não. Não o multiplicador ficou o mesmo. Late game ele vai ser um absurdo ainda. Eu avanço o carmesinho, causa o multiplicador. Ah, tá. Aí baixou um pouquinho. Aí baixou um pouquinho. Pouquinho, pouquinho na primeira dele. Ok. E a poça de sangue, essa aqui é a mais chata. Diminuiu a velocidade de movimento. Hum. Eu acho que tem que tire ele um pouquinho da side. Mas ele vai ficar bom ainda assim, cara. Na verdade, é muito forte. Zigão! Zigão! Esse aqui eu não tinha visto ainda não. Nossa, foi muita coisa, hein? Lá vai a explosão. Torcemos para que essas mudanças ajudem a explodir torres inimigas. O rework do Ziggs ficará disponível 3 de janeiro. Tiraram o pavio curto dele. Hum. Fortalece o próximo ataque do Ziggs para causar dano mágico adicional de 30. Tiraram. E colocaram duas passivas novas. Todas as habilidades do Ziggs podem causar 15% de dano à torre. Eita! Eita! Segura! Interessante. Fortalecida. A bomba saltitante causa dano mágico adicional 17 mais 3 por 3. Hum. Pouque e destruir torre, hein? Bom. Gostei. Bomba saltitante. Área de destino ao Kikar será exibida. Ok. Bom para quem é mais novato no Ziggs. E um leve aumento na velocidade do projeto da bomba. Ou seja, mais difícil desviar. Muito bom. Diminuir um pouquinho o dano, mas não grande coisa. Ok. A carga. Tem coisas novas. O ícone indicador da demolição de torres será visível no mapa inteiro. Incluindo legal. Será exibida a linha de execução de torres quando for possível demolidas. Muito bom. E a carga pode ser detonada enquanto estiver no ar. Melhor ainda. Muito bom. E o ultimate. Removeram. A bomba causará 300 mais alguma coisa de dano dentro de uma zona de explosão. Agora ela. Vai causar 270, 300, 400 mais fraca. Mais fraca. No inimigo da zona. Mas tem uma coisa nova. A conjuração rápida amplia o alcance de busca de alvos até o alcance máximo da habilidade. Então se eu só clicar nele, eu vou ter um lugar maior? Hum. Será que é isso? Aí vai ficar interessantezinha. Agora é isso aqui de qualquer... Todas... Essa aqui ó. Passiva. Todas as habilidades do Ziggs podem causar 15% de dano na torres. Forte. É forte. Ziggão voltando a jogo. Ziggão voltando a jogo. Em geral. Ziggs pode ser um meio interessante. Vlad não muda nada. Urgot não muda nada. Trindamere não muda nada. Trash é engraçadinho. Agora. Sona nerfada. Acho que fica um pouco mais fraco. Samira vem pro meta. Pyke vem pro meta. Orianna nada. Nila. Hum. Só tirou da jungle. Miss Fortune com a Mumu. Entra meta. Malfit entra meta. Lucian volta meta. Kazix. Top SS na jungle com certeza. Kayn, Garen e... E Darius. Nesse rework dele. Começa a ficar bem interessante jogar com eles. Na maioria do negócio. Fiddle continua no jogo quando tiver follow up. Jayce. Top laner. Sai da jungle. E Atrox continua igual. Essa é a minha opinião do patch. O que vocês acharam? O que vocês acharam de ruim? De bom? Deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Quê? 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 Obrigado.